Recordar é viver Meu grande amor Que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Eu sonhei Meu grande amor Que você foi embora Logo depois voltou Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Eu sonhei Meu grande amor Que você foi embora Que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Eu sonhei Eu sonhei Meu grande amor Que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver